Olá pessoal do canal Good Times Viajando no Tempo Gostaria de agradecer a você que agora acabou de sair do playlist Você que clicou no link que eu deixei pra você aí E quero agradecer a sua presença Espero que você curta, espero que você goste de cada canção Que eu preparei com todo carinho pra você Do canal Good Times Viajando no Tempo Eu preparei esse playlist que você pode colocar No seu computador, colocar na sua televisão Você pode estar colocando aí, tocando direto São várias canções, são quase 60 canções do playlist Gostaria de agradecer a você que acabou de acessar E curta o bastante, não esqueça de deixar seu like Não esqueça de se inscrever aí no canal Porque com certeza eu vou estar sempre colocando o melhor pra você Curta bastante aí o canal Good Times Viajando no Tempo Com o playlist que eu preparei especialmente pra você Enquanto isso, vou aqui tomando meu café E vou vendo também aqui o playlist que eu também gosto Também, né? Só vocês, né? A Júlia também votou Curtir aqui também Tchau pessoal Boa LOL Boa Transcrição